Música Galera, muito boa noite Hoje que eu até que nem fiz vídeo Hoje né, desculpa aí, tava preguiçozinha Tava friozinho Até comendo, eu sei nem pra comer Vim lá dentro, lá meus lanchinhos, minhas coisas Olha o barulhão, eu tô do lado Acho que tem um transformador Não sei direito o que que é Aí como eu tava com vontade de comer uma sopa Aí eu vou fazer a tal de sopa agora Só que eu tô com a panela De molho, agora eu vou ter que lavar ela Pra poder fazer as coisas, entendeu? Música 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 O último dia que eu fiz comida Eu acabei que deixei a panela suja Aí já viu, virou aquela bagunça E essa cozinha Por ser uma cozinha bem velha Ela entra sujeira, ela entra um monte de coisa E eu acabo me desorganizando Mesmo sem mexer nela Música Música Vamos lá. Essa chama do fogão aqui, ela é bem grande, meu Deus, ele tem mais panela. Acendeu? Aqui eu sempre carrego água boa. Essa água aqui, gente, deixa eu virar um pouquinho mais aqui. Essa água aqui, ela é bem boa. Lá de Curitiba, eu peguei quente já, eu sempre pego chimarrão. Aqui não tem chimarrão, perdi minha cuia, perdi minha acerva, perdi minha bomba. Já viram a história do Gaúcho que foi preso no aeroporto? Perguntaram pra ele assim, o que o senhor tem nessa sacola aí? Aí ele disse assim, tem o erva. E o senhor tá preso? O que mais tem aí? Tem o bomba. Entenderam? A erva, entenderam que era droga, né? E bomba, que era a bomba explosiva, né? E era a bomba de chimarrão e a erva de fazer o mate, né? Meu Deus do céu. Ganhei, bicho. Lá no... Vou colocar pro bíblio. Dá um vasinho de frango só. Porque como não deu tempo de... Eu tirei antes, né? Agora eu fico passando. Essa bateria, né? Tá. Amarrar esse cabelo, né, gente? Amarrar esse cabelo, botar a câmera pra cá. E esse barulhão aí tá... Tá fogo, não é verdade? Tá em friozinho aqui no Rio Grande. Agora que são 18 horas, pessoal. São 18 horas. Vamos botar pra bufar ali a sopinha, né? Pra esquentar o corpo. É... Eu tô aqui... Quase na... Na rodavia Freeway, né? Tô aqui na BR-101 ainda. Do quadro da Freeway. Como já são 18 horas. O cliente não me ligou hoje nada. É... Eu pedi que ele vai me descarregar só às 5 da manhã, né? Então eu vou fazer minha comida e tudo. Depois de um pouco mais eu... Eu sigo adelante pra lá, não é verdade? Mas o dia foi bem tranquilo, pessoal. Graças a Deus, né? Vou fazer uma sopa agora. Mas eu tô com vontade de comer uma sopa. Não tô com sopa. Tô com bastante comida lá dentro. Mas eu tô com vontade de comer uma sopa. Por quê? Porque não tem queijo. E sopa tem que comer com queijo, na verdade. Ó, tô funcionando. Eu vou fazer pra durar pra manhã, né? Hoje eu mandei o Vinicius, meu filho, no mercado, comprar leite. Batata, mandei ele pegar o vizinho de batata com o Bernardo. O Bernardo não tinha pé de batata. Minha irmã disse que hoje fez mandioca no almoço e ele dizia Batata, batata, batata. Uma cenourinha também ali, né? Aí eu coloco uma batata. Uma cenoura e arroz e pó. E fecho ali, bota um sal. E no final dá tudo certo, entendeu, gente? É que uma cozinheira eu não sirvo mesmo. Eu não nasci pra dirigir caminhão, não nasci pra grutar fogão, não. O que eu tento é só pra eu prever. Me virar e economizar um din din, tá bom, galera? Boa noite, amo vocês. Obrigada pela parceria, pela companhia. Obrigada por todos os inscritos aí que assistem e deixem um like. Se inscreveram. Tamo junto, galera. Tamo junto nessa lida de estrada aí. Câmbio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho